Inspirado no legado de Paragon, criado com amor pela comunidade e desenvolvido com a Real End 5, predecessor à fusão definitiva de ação de tiro e estratégia MOBA. Junte-se a mais de um milhão jogadores e jogue gratuitamente agora. Lançado em 1 de dezembro 2022, desenvolvido por Omeda Studios. E aí E aí E aí E aí E aí